Olá, crianças! Bom dia! Tudo bem com vocês? Hoje, terça-feira, 22 de setembro de 2020, tá? Meus amores, terça-feira, né? Então, a gente teve o nosso momento com a nossa avaliação parcial de matemática e agora a gente vai dar continuidade à nossa aula com disciplina de história. E hoje, a Tia Cleide colocou esse coleto aqui, ó. Qual foi o escoleto? Amarelo, tá, crianças? Então, por que que articulou com esse coleto, com cima dessa blusa da parda? Porque nós vamos falar sobre um assunto muito importante, certo? Que é sobre o trânsito. Alguém já ouviu falar? Já, né? Então, criança, é dia 25. Na penúltima semana de setembro é como é trabalhado, né, em todas as escolas o trânsito, tá certo? Porque 25 de setembro é o dia do trânsito. Então, aqui, crianças, eu coloquei aqui na lousa, algumas placas, certo? Dos sinais de trânsito, tá bom? Aqui na minha mão, a Tia Cleide tem, ó, esses três círculos aqui. Que é o círculo vermelho, que tá escrito o quê? Essa palavra? Pare, né? Muito bem. Depois, do vermelho, vem o amarelo. E o que é que tá escrito no amarelo? A palavra? Atenção. Muito bem. E por último, né, que fica lá embaixo, essa cor aqui, a cor verde. E o que é que está escrito na cor verde? No círculo verde, a palavra siga. Tá, criança? Nossa, então, essas três cores aqui, que ficam nesse semátero, ó, aqui, tá certo? Que é o vermelho, a Tia Cleide colocou aqui. Depois, amarelo. Eu acredito que quando vocês saem pra passear com as partes de vocês, vocês devem observar, né, o sinal do trânsito, o semátero, que é o semátero de veículos, tá, crianças. Então, aqui, tem esses sinais aqui, as cores, e cada uma dessa cor, ela tem um significado. E que cada motorista, ele tem que ficar o quê? Ficar atento nas sinalizações ao trânsito, tá certo? Aí, depois, ó, tem essa seta aqui também, ela tá indicada pra lá. Então, se você vai pra algum lugar, e se você vê uma seta aqui nesse daqui, ela está indicando o lugar que é pra você ir, certo? Depois, aqui, ó, quando você também for viajar, que nós também encontramos placas, né, nas avenidas, se tiver escrito isso aqui, então, aqui, é que aquele motorista, ele tem que, pra ficar atento, né, nas placas, aqui, aqui ele vai falar, que é a velocidade, que ele pode estar ali naquele destino, naquele lugar, tá certo? E esse outro aqui, meus amores, é um semátero também. Esse aqui é um semátero, e esse aqui também é outro, só que, esse aqui, ele só tem duas cores, que é a cor vermelha, e a cor verde, que é o semátero de pedestre, tá certo? E esse aqui é o semátero de para-veículo, tá certo? E aqui, vem essas duas placas aqui. Aí, o que é que tá escrito aqui? Está escrito a letra E, se vocês observam, né, que esse Ezinho aqui, ele tá cortadinho no meio. Então, vocês sabem o significado que essa letra representa? Quando ele está escrito com esse tracinho, o que é que ela representa? Muito bem, ela está representando proibido, que você não pode estacionar, né, crianças. Pra qualquer lugar que você for, no mercantil, ou no shopping, quando você chega lá, sempre nesses lugares que a gente frequenta, crianças, tem essas placas, né, essas placas de trânsito. Então, esse aqui, esse E, só essa letra E, ele não está cortado. Então, aqui ele tá dizendo que você pode estacionar. E esse aqui, que está assim, com essa fitinha no meio, ele está dizendo que não pode. Aqui significa proibir. E esse aqui significa que pode estacionar ou entrar, determinar o local que você tiver a vaca. Depois também, crianças, vocês já viram também, né, que até na rua que a gente mora, eu não sei se na rua de vocês, né, que vocês moram, se tem. Aqui eu moro, tem aquela faixa de pedestre, que é aquelas unhas brancas que tem na rua, né. Então, ali, quando você for passear com sua mãe, ou com algum parente cedo, que você precisar passar, atravessar uma rua, você tem que procurar aquela faixa e ficar ali. E, às vezes, a gente fica ali, de frente à faixa, mas ainda tem motorista que não respeita, né. Porque, naquele momento que você está ali, então, o motorista do carro já tem que ter a consciência, que tem que parar, porque ali é uma faixa de pedestre e que a pessoa precisa passar, né. Tem umas pessoas que seguem, né, as regras, respeito, bem legal. A gente tem outras pessoas que não, que não gostam sempre de respeitar as regras, não, tá, crianças. Então, vocês conhecem a faixa de pedestre também. Conhecem aqui o semáforo que a gente mostrou, acertam. E vocês vão pegar o livro de vocês, o livro de história, aí na casa de vocês. E vocês vão abrir o livro na página 43. Lá na página 43, ele fala sobre o trânsito. O que é o trânsito? O que é que está falando aqui no livro? Ó, o trânsito é um movimento, né, crianças, de pessoas, animais e veículos, tá certo? Então, como tem um local com muitas pessoas, assim, muita gente, um carro, ali o que está? Um trânsito, tá certo? Então, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão ler cada imagem que está escrito aí. Tem algumas frases escritas e vocês precisam ler, pra vocês entenderem melhor, tá certo? Aqui está falando sobre a faixa de pedestre, né, é o melhor local para atravessar uma rua. Então, você observa aí, ó, as pessoas atravessando em cima, depois as placas. As placas contêm sinalizações que devem ser respeitadas, evitando impudências e acidentes, tá, crianças? É por isso que no trânsito, nós precisamos, nós, os motoristas, precisam o quê? Respeitar cada plaquinha que a tia colocou aqui, né? É pra poder respeitar que não possa acontecer nenhum tipo de acidente, tá, crianças? Porque acidentes acontecem, sim, às vezes acontecem, mas se as pessoas tiverem atenção, tiverem respeito, vai ser sempre evitado. Aí também ele fala sobre o guarda de trânsito. Vocês já viram o guarda de trânsito? Já? E o que é, qual é o papel que ele faz, o guarda de trânsito? Ele orienta aquele momento de movimento, né, de veículos, de pessoas, muito bem. E ele utiliza algum equipamento pra poder a gente dar atenção? Sim, né, crianças, eles utilizam o quê? Um apito, ótimo. Aí aqui também, crianças, tem aqui, ó, a figura de um semátero, né? Aí você vai ler, aí a cor vermelha, o que é que diz, o que é que está escrito. Depois você vai ler também o que é que está escrito na cor amarela e o que é que está escrito na cor verde. Por que a tia pede pra você fazer a leitura? Porque no momento que você vai fazer a leitura, você fica mais por dentro do assunto, você fica mais sábio. E uma coisa, quando a gente aprende, a gente não esquece. Por isso que é importante a leitura que você faça a sua leitura, tá, crianças? A tia está aqui apenas auxiliando, né, o conteúdo. Mas em casa vocês estão tendo apoio dos pais de vocês, tá, criança? A tia agradece, assim, todos os dias a cada pai que está aí na sua casa se dedicando o seu tempo nesse momento, né? Nós acreditamos que isso tem que acabar, né? Pra que a nossa vida volte normal, tá bom? Depois vocês vão realizar a atividade da página 44, tá? Crianças também lá tem uma canção. Vocês vão fazer a leitura, tá certo? Depois você vai também fazer a questão número 2 e a questão número 3. Combinado assim, deixa o chefe aí de aí eu postar aqui só uma coisinha pra vocês. Todos os dias, durante essa semana, nós estamos realizando as nossas avaliações parciais, certo? Então, não esqueça de colocar o seu nome, tá bom? Crianças, lá na sua avaliação. E depois também, muito importante, você colocar a data do dia, certo? Colocar a data do dia. O dia pra vocês entregarem essas avaliações é na segunda-feira, dia 28. Terminou na sexta-feira? Então, pede a mamãe pra aguardar e quando for na segunda-feira, você pede a mamãe pra deixar lá na escola. Combinado? Então, meus amores, um abraço. Uma boa avaliação, tá certo? Fique com Deus e até amanhã.